Entra a língua e a lenha na Maíra Cardi, porque eu também tô, Maíra Cardi entra bonito na minha mira, porque tá fazendo papelão, Maíra Cardi tá fazendo papelão e entra bonito na minha mira. A gente já tinha pensado, né, Carininha, na Maíra Cardi. Isso, viu, Emily, gata garota. Atitude de Maíra Cardi impede traição? Não. Já participei da nossa enquete. Vai lá, a gente vai subir essa enquete lá e vou trazer os detalhes pra todos vocês, meus amores, da Maíra Cardi. Maíra Luciane, linda. Ó, vamos pra Maíra, que a galera tá louquinha pra falar, depois eu venho com a Ana Paula Arósio. Vamos lá. Maíra Cardi tomou medidas inusitadas pra evitar que o marido Tiago Negro veja foto de mulheres. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Dá até indigestão. Ai, Maíra. É brincadeira, hein? Né, Lec? Ó, fonte lá do Metrópolis. Maíra Cardi revelou recentemente que tomou medidas inusitadas pra evitar que o Tiago Negro veja fotos de mulheres consideradas atraentes nas redes sociais. Em uma entrevista ao podcast... Eita... Ticaracatica... 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 Eu tenho que falar igual quando eu era criança pra poder acertar o nome do Tiago... O nome do podcast. Ticaracaticacast. Ticaracaticacast. Adorei. A influenciadora digital admitiu que silenciou as notificações e publicações de várias famosas lá do Instagram do Tiago Negro. Você não tem vergonha, Maíra Cardi? É brincadeira, hein? Um exemplo. A Sabrina Sato. A influenciadora explicou, prestem atenção, que a medida serve para preservar seu relacionamento. É o quê? Oi, coitado! O que os olhos não veem, não dá vontade de comer. Eu dei uma mudada nesse ditado popular. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas nesse caso, a Maíra Cardi silenciar, ocultar, tirar as publicações das mulheres que ela julga, que são mulheres sensuais e bonitas, da rede social do marido. Por quê? Pra ele não ver e ficar com vontade? Você tá de brincadeira, Maíra Cardi? Na boa, eu acho até humilhante. Eu acho humilhante. Se prestar a esse papel, Maíra. Você casada, sabe? Tá lá nesse relacionamento que você classifica como um relacionamento de amor. E é isso que tem que se basear um relacionamento no amor, no respeito e na confiança. Se você tá com uma pessoa no seu lado, qualquer um de nós, se você tem uma pessoa ao seu lado, não vai ser bloqueando, ocultando ou silenciando as mulheres bonitas e sensuais do Instagram do seu parceiro, ou vice-versa da sua parceiro, que vai impedir que essa pessoa te traia, que vai impedir que essa pessoa deseje outras pessoas. O que deve impedir isso é a união dos casais. Se você está do lado de alguém que você ama e é amado, tem que existir o respeito e a confiança. Vai passar dez mulheres peladas na frente dele, ele pode achar bonito, você pode estar do lado dele e ele vai continuar te respeitando. Pode entrar na rede social, tem um monte de homens e mulheres bonitos, interessantes, sensuais, atraentes. E essa pessoa que tá do teu lado vai continuar gostando de você. Porque não é silenciando mulher interessante, atraente ou homem que vai impedir que traia, ou que pense, ou que deseje. Que coisa mais absurda, Maíra Cardi, que coisa mais sem embasamento nenhum. Ah, então se não vê, não quer? Ele não vai ver a Sabrina Sato passando na timeline dele linda de biquíni, então ele não vai desejar uma mulher linda de biquíni. Gente, tem que ter quantas mulheres tiverem aí de bonitas, de interessantes, ou homens e a pessoa tá com você. Porque quer estar. Então a nossa enquete é essa atitude ridícula, ridícula, Maíra. Não acho engraçado, não acho divertido, acho patética, patética. Acho vergonhosa, acho humilhante você se colocar nesse papel, imagina. Eu chegar pras pessoas e falar, olha, eu peguei o celular do meu maridão, eu silenciei todas as mulheres que eu acho que são sensuais e atraentes, porque isso vai preservar meu relacionamento. Você acha que eu vou falar isso de boca cheia? Isso é humilhante. Isso é se humilhar. Isso é rebaixar. Que coisa absurda. E ele permitir. Tá junto porque quer. Os casais estão juntos, ou pelo menos eu parto do princípio, que tem que estar junto porque quer estar. Porque se amam, porque se respeitam, porque confiam. Porque se quiser trair, meu amor, vai trair embaixo do teu nariz. Aliás, você deveria saber bem que você tomou 17 gaiadas do Arthur Aguiar. Se tem uma coisa que você entende, Maíra Cardi, é de chifre. E o Primo Rico, ele é acusado de traição também. Também, o Primo Rico já teve, é exatamente. A ex do Primo Rico, que disse que quando ele começou a se envolver com a Maíra Cardi, ele ainda estava com ela. Mas assim, se tem uma coisa que a Maíra Cardi entende, é traição. Porque tomou todas que podia e mais um pouco do Arthur Aguiar. Só que, não é esse tipo.